Olá meus amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Sou o Cláudio Ir do canal Peixe É Show, para vocês que não me conhecem ainda, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje galera, a dica vai ser como socorrer os seus peixes na falta de energia, de uma maneira bem simples e fácil. Talvez você já fez isso, ou você até faz aí no seu sistema se ele é pequeno. Eu vou mostrar como é que esse sistema é pequenininho, estou sem energia, estão trocando um poste lá na rua, então fiquei sem energia. E aqui essas 40 carpas coloridas, eu fiz uma maneira aqui para socorrer elas, para que elas não venham assim a morrer por causa de oxigênio. Olha aqui o detalhe galera, essa mangueirinha aqui, está vendo que está indo embaixo? Essa mangueirinha vai derrubando um pouquinho de água e vai oxigenando. Mas Cláudio Ir da onde está vindo essa água? Vamos seguir aqui galera, aqui é o filtro né, mas não é, está vindo desse balde aqui. Olha como é simples, você coloca uma pedra lá embaixo para a mangueirinha não subir né, ficar no fundo do balde. E aí você tem aqui 20 litros de água e ela vai caindo aqui embaixo e vai oxigenando bem pouquinho. Eu fiz o cálculo aqui pessoal, está dando uma média de 15 a 20 minutos. 15, 18 minutos esse balde aqui é oxigenando desse jeito, está vendo aí? Lógico que é dependendo da quantidade de peixe que você tiver, tá? Aqui como eu tenho 40 carpas coloridas e 12 centímetros, então essa oxigenação aí é de boa para elas. Então o que eu faço? Cada 15 minutos eu já venho aqui, completo de água, pego a água daí mesmo desse local, só com uma canequinha e completo lá o balde. E vai indo esse ciclo aí de 20 a 20 minutos, 15 a 20 minutos, eu vou fazendo esse processo aí, para que não falte oxigênio na água. Então se você tem poucos peixes no seu tanque, isso realmente é bem útil, é bem fácil para fazer, é bem simples. E você não precisa ficar jogando com o baldinho né, com a canequinha na mão aí, isso já vai te ajudar bastante no seu tempo. Então aí essa é uma maneira bem simples e fácil para fazer, lembrando-se sempre, são dicas que às vezes se você já sabe, ótimo, melhor ainda. Se você ainda não sabia, vai aí acrescentando informações na sua criação de peixe, tá bom? Vai te ajudar bastante, serve para aquário, para tanque, para caixa d'água, isso vai ajudando bastante. Esse araminho aí é que eu vejo qual é a quantidade de água que eu quero, se é menos água eu aperto mais, se é mais água eu solto ele um pouquinho e a água aumenta. Então é você que decide a quantidade de água e a quantidade de oxigenação também que você está querendo, tá bom? Então você regula através desse araminho aí, apertando ou soltando ele. E essa quantidade aí para mim está sendo o suficiente. Eu vou mostrar para vocês que no tancão de 8 mil litros, ó, também está sem energia. Olha lá, as capas coloridas estão tudo tranquilo, essa daqui já é da rua, viu pessoal? Ó, dá o mesmo processo, só que a água da rua, eu ligo ela um pouquinho e vai oxigenando ali também. No mesmo processo, olha lá, as capas estão de boa, tranquilo lá. Então aí ficou mais uma dica, o canal Peixe achou para vocês. Se você gostou da dica, quer se inscrever no canal para saber mais informações sobre limpeza, oxigenação da água, filtro, filtro biológico, escova filtrante, só se inscreve no canal aí, beleza? Um abraço a todos, Peixe achou, valeu! Lembrando sempre meus amigos, se tiver alguma dúvida, pode deixar embaixo aí a pergunta que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Sempre na medida do possível, eu procuro responder a todas as pessoas. Um abraço a todos, Peixe achou, galera, valeu!